O que tá acontecendo aqui? Essa é uma situação muito interessante! Agora você entende como as mulheres grávidas se sentem? É como se eu tivesse comido uma melancia gigante! Tem certeza que eu não vou aparecer? Vamos relaxar! Essa é Nikki! Como você pode ver, ela tá esperando alguém! Não esse tipo de pessoa! Lana, de onde você veio? Oi, mana! Você tá com saudade de mim? Por que você tá tão triste? Você não tá feliz em me ver? Vamos nos divertir! Lana, o que você tá fazendo? Eu tô grávida, eu preciso relaxar! Ah, vamos lá! Meu sobrinho, obviamente, não se importa em se divertir! Ah, não! Isso tá realmente acontecendo comigo? Para com isso, Lana, eu quero ler! Sim, claro! Qualquer coisa que você diga! Uau, finalmente! Que tal uma festa? Você vai amar! Vamos lá! Como nos velhos tempos! Dança, karaokê! Ai, vai ser divertido! Lana, o que você tá fazendo? Me dá um tempo, vai! Ai, você é tão chata! Embora! Aqui eu tenho uma ideia! Vamos brigar com travesseiros! Olha, eu pareço o King Kong, né? Não somos idênticos? Agora é sua vez! Ai, eu não quero! Quanto mais que eu vou ter que aguentar? Lana! Lana, preciso falar com você! Veja, mulheres grávidas, elas não podem fazer isso! Não é bom pra nós! Precisamos de um passatempo mais relaxante! O máximo que eu posso fazer é uma festa do pijama! A escolha é sua! Um urso ou um panda? Você tá falando sério? Ai, tudo bem! Me dá um panda, vai! Olha pra aquela cauda! Não é fofinho? Ótimo! Fica bem, você! Ai, eu tô cansada! Vou descansar! E você pode ler por enquanto! Sim, claro! Eu tô tão feliz por você ter vindo! Esse é um final de semana muito divertido! Tão bom! Como você pode ler isso? Ai! Onde ela escorregou? É melhor eu tirar uma soneca! Ai! Ela tá dormindo! Vou ficar fora do caminho dela! Boa noite, Lana! O quê? Já é de manhã? Eu dormi tanto tempo? O que é aquilo? Minha barriga! Me ajuda, Nick! O que há de errado comigo? Veja isso! De onde veio tudo isso? Uou! É maior que a minha! Ai, meu Deus! É um milagre! O que aconteceu com você? Eu acho que eu vou vomitar! Ah! Olá, enjoo matinal! Pobre menina! Calma, Lana! Não é grande coisa! Você apenas tá grávida! Não é ótimo? Ah! De novo não! É horrível! Aqui está! Já tá na hora de você fazer um teste de gravidez! Boa sorte! Nick! Eles todos deram positivos! Todos! Mas isso é impossível! Não acredito! Simplesmente não pode ser! Ah! Eu vou descobrir a verdade! Eu preciso de mais testes! Muito mais! Sim! Claro! Tá aqui então! Quantos você quiser! Vamos, garota! Não fique nervosa! Acabou! A minha vida terminou! Tem certeza? Não! Tem que haver uma explicação! Não se preocupe com isso! Não é tão ruim quanto parece! Teremos nossos bebês ao mesmo tempo! Não! Nem pense nisso! Não me toque! Eu tô indo embora! Lana, espera! Onde você tá indo? Ter bebês ao mesmo tempo? Você tá louca? De jeito nenhum! Eu vou pra casa e vou pensar no que eu faço a respeito! Ah, não! O cinto é muito curto! Ah! Tudo bem! Eu vou assim mesmo! Qual o problema? Por que o volante não tá girando? Ah! O que eu faço? Ah, não! Isso não tá funcionando! Por que eu tô tão grande? Esse é o pior! Você já voltou? Tá com fome? Me dê isso! Eu tô morrendo de fome! A gravidez é assim! Eu podia comer um cavalo! O que tem pra comer aqui? Tá tudo errado! Eu quero algo especial! Tal assim? Ou assim? Isso! Uma banana! Tem uma casca tão deliciosa! Um pouco de ketchup! Isso sim! Isso é delicioso! Que tal algumas batatas fritas com creme? Ah! Que gostoso! Isso é bom, hein? Você tem mais alguma coisa? Espere um minuto! Um bolo pré-grávidas! Um bolo pré-grávidas! Exatamente isso que eu preciso! Salame, creme, marshmallows e queijo! Ah! Isso é incrível! Que gostoso! Hum! Um sanduíche de sobremesa! Ei, Lana! O que você tá fazendo? O quê? Eu quero um... Dois! Lana, eu acho que... Tá na hora de você contar pra alguém... Que ele tá prestes a se tornar pai? Ah, não, Nick! Sim! Ele vai ficar tão feliz! Vá em frente, amiga! Liga pra ele! Ah! Oi, querido! Como tá por aí? Oi, tudo bem! Ah, aconteceu alguma coisa, querida? Eu tenho uma surpresa pra você! Eu tô grávida! Muito grávida! O quê? Isso não! Ai, não! O que tem de errado com ele? Ele tá doente? Ele tá simplesmente feliz! Nick, eu vou te matar! Ele não tá feliz, ok? Ele tá chateado! Isso é horrível o que eu vou fazer! Bom, não se preocupa! Tudo vai ficar bem! Você não pode usar pijamas durante toda a gravidez, né? Nick, olha aqui! Uau! O que você acha do meu vestido? Ah, você não acha que tá um pouco curto? Ah, ruim de novo? Não tenho nada pra vestir por causa dessa barriga enorme! E as minhas meias estão muito apertadas! Isso é um pesadelo! Apenas descanse que eu vou pensar em algo! Como você pode viver com uma barriga gigante assim? Só calma! Olha aqui! Essa é uma bela camiseta! Você tá falando sério? Claro que eu tô falando sério! Vai, experimenta! Aqui vamos nós! É isso! Ai, é tão confortável! É, não parece nada apertado! Isso é ótimo, Nick! Eu tô bem confortável! Eu posso fazer qualquer coisa nele! Ótimo! Vamos encontrar outra coisa pra você! Lana tá tão rabugenta agora! Ah, estou tão cansada dessa barriga! Ah, não! Eu não consigo nem me curvar! Isso é horrível! Nick, por outro lado, Ela é a pessoa mais calma do mundo! Yoga é a melhor atividade pra mulheres grávidas! Exceto que Lana não consegue ficar parada! Ela tá sempre em movimento! Você pode parar com isso? Você não tá fazendo nenhuma pausa! Lana, o que você tá fazendo? Para! Você não pode pular! Nick, você é tão ansiosa! Não acho que seu yoga esteja te ajudando! Tudo bem! É isso! Me dê sua corda de pular! Isso é bem melhor! Muito bom! Sente-se um pouco! Vamos! Repita depois de mim! Tudo bem! Vamos tentar! Aqui está! Veja! É incrível! Eu não posso fazer isso! Isso não vai funcionar! É louco! Eu não consigo alcançar meus próprios pés! Ai, ótimo! Uma manicura é o suficiente! Perfeito! Bom, doutor! O que é, então? Só um segundo! Não se preocupa que a gente vai descobrir! Ai, eu tô tão animada para descobrir quem estou tendo! Não fica nervosa, Lana! Vai dar tudo certo! Niki já passou pelo procedimento e agora tá estudando listas de nomes de bebês! Tudo bem, meninas! Isso é pra vocês! Envelopes fechados! O que que isso significa? Não espie, Lana! Ainda bem! Você descobrirá em breve! Obrigada, doutor! Tenha um ótimo dia! Tenha uma entrega de sucesso! Acho que vamos dar uma grande festa! Descobrir se é menino ou menina é muito importante! Isso é uma benção! O melhor dia da minha vida! Vou me lembrar disso pra sempre! Eu vou primeiro? Vamos, Niki! Restaura o balão! Boa sorte! E aah! Apresse-se e veja o que tem lá dentro! É o menino, Lana! Eu vou ter um menino! Eu tô tão feliz! Vamos ver o que você tem! Sim! Ai, eu tô tão animada! Então? O que que é? Não entendo! O que isso significa? Isso tudo é um sonho? Alguém tá brincando comigo? O que tá acontecendo? Hã? O quê? Onde eu tô? A minha barriga! Ela se foi! Que sorte! Foi só um sonho! Ai, eu não acredito! Eu tô tão feliz! O que tá errado? Por que você tá gritando? Eu não tenho mais barriga! Dá pra acreditar? Que barriga! Do que você tá falando, Lana? Ai, esquece! Eu te amo muito! Ai, que bom! Essa foi uma ótima lição! Gostou do nosso vídeo sobre gravidez? Você já se confundiu entre sonhos e realidade? Então comenta aqui embaixo e nos diga qual foi o sonho mais incomum que você já teve! E não se esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também de clicar no sininho! Não perde nenhum dos nossos novos vídeos sobre mulheres grávidas e muito mais! Aqui no Trum Trum Uou!